O nome da modalidade, na verdade, é uma sigla, CAD, mas pode chamar de desenho mecânico assistido por computador. Todas as indústrias trabalham com documentação técnica, que são provenientes do CAD, do desenhista, da engenharia, do projetista e do desenhista. É nessa área que Gabriele pretende trabalhar e é a ela que tem dedicado seu tempo a mais de um ano e meio. Eu gosto de projetar, porque eu penso assim, um projeto mecânico seria mais ou menos como um quebra-cabeça, uma coisa que você vai construindo aos poucos, do começo ao fim, como é que funciona. Então, sempre por isso que eu gostei disso também, da área de projetos. A estudante do Senai está disputando a SP Skills, a etapa estadual da competição de ensino técnico. Os vencedores vão para a disputa nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto